Incioso arroz coringa. Na hora do almoço ou do jantar, o arroz coringa é uma ótima escolha. Branquinho e saboroso como você nunca viu. Agora o coringa está completo. No café, no lanche, no almoço e no jantar. Coringa. Sabor dos dias. O que a gente necessita, olha, isso faz muita diferença na sua vida financeira. Mas nem todo mundo consegue ter essa percepção. Chegou a hora da nossa pausa gostosa do café. E a gente recebe mais uma vez aqui no Pausa do Café, economista Josi Gomes. Bem-vinda mais uma vez, Josi. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Bruno. Bom dia a todos. E sempre o nosso café coringa para deixar o papo que já é bom melhor ainda. E para trazer dicas importantes sobre, eu acho que é até uma impulsividade às vezes, né, Josi? Você ter essa percepção do que você realmente necessita. Porque o desejo, ele está na questão da compra, do gasto, né? Quando você vai fazer, adquirir alguma coisa, por trás tem um desejo inconsciente. Sempre tem, né? Esse é o nosso maior desafio, né? Consumir é uma necessidade, mas também é um desejo. E como diferenciar? Para um exemplo muito prático, a gente pode citar. Eu sinto fome logo, eu tenho necessidade de me alimentar. Mas isso não significa dizer que eu tenha que, por exemplo, almoçar num restaurante que custa muito caro. Isso é um desejo. Não é necessariamente uma necessidade. Sim. Então, é muito importante saber diferenciar. Por exemplo, ter um aparelho celular é muito importante. Mas não significa dizer que eu tenha que ter o aparelho celular de última geração, aquele da moda realmente. Então, esse é o grande desafio. Saber diferenciar o que é desejo e o que é necessidade. E isso, Josi, mexe muito com a vida financeira da pessoa, né? Você pode se complicar de uma forma muito grande, né? Muito grave, se você não tiver esse controle, digamos assim, na hora do gasto. É, isso. A gente pode caminhar para o que a gente chama de impulsividade. Você acaba tendo a necessidade, né? Você justifica que é preciso, que aquilo que você tanto deseja vai fazer diferença na sua vida a tal ponto que vai assegurar, garantir sua felicidade. Então, a gente usa muito, às vezes, o termo. Quando eu tiver a casa de praia, eu vou ser a pessoa mais feliz desse mundo. Quando eu tiver o cargo dos meus sonhos, eu serei... Não devemos atrelar a nossa felicidade, a esses desejos, né? Esses sonhos. Sim, todos nós desejamos, queremos. Mas quanto custa esse desejo? Quanto custa esse sonho? E vale a pena você colocar na frente esses desejos, ou seja, priorizar, se endividar financeiramente para conseguir atingir? Ou saber diferenciar, priorizando realmente as necessidades? E aí, para você controlar isso, eu acho que o conhecimento é muito importante, né, Josi? Seria, então, o melhor caminho para que você saiba o quanto você vai gastar, aquilo que você está pretendendo vai gerar um custo adicional. Por exemplo, o carro. Você não compra só o veículo, né? Você tem o gasto combustível, você tem o gasto seguro, você tem o gasto de IPVA. Você precisa, então, nesse sentido, estar muito seguro daquilo que você está fazendo, né? Colocar no papel, o caminho é esse? Sim, saber quanto custa esse desejo. Sempre devemos priorizar as necessidades, né? A conta de energia, a conta de água, todos os custos que estão relacionados, como você bem colocou, nesse desejo, ao adquirir um carro, por exemplo, não pode esquecer que você tem que pagar IPVA. E um carro, um carro novo, um carro mais caro, ele tem um IPVA mais caro. O seguro também é muito importante. Então, quanto custa o seguro desse carro? A manutenção também, a troca de peças em carros mais caros, eles também custam mais caro. Então, é um desejo que você precisa pôr na ponta do lápis, porque você tem que, muitas vezes, manter esse desejo. Sim, sim. Então, assim, tudo que está relacionado às nossas escolhas, quer seja desejo ou necessidade, a gente tem que pôr na ponta do lápis e saber se, realmente, aquele é o momento de adquirir esse sonho. E a gente sempre usa o pretexto, por isso é importante o autoconhecimento. É, eu mereço, né? A gente está sempre colocando, eu mereço, então, portanto, eu tenho que me dar o que é de melhor, o de última geração, porque eu tenho que adquirir isso. Não, na verdade, todos nós merecemos, isso é fato. Mas é necessário saber quanto custa, né? Você, ah, eu vou adquirir esse desejo parcelando, dividindo em várias vezes, vale a pena mesmo se endividar tanto? Não é que você não tenha que ter, você merece, claro. Mas é preciso saber quanto custa. E esse autoconhecimento que a gente sempre fala aqui é fundamental para que você tome a decisão certa, no momento certo e com o valor que você realmente pode pagar. E quando a gente fala em planejamento financeiro, né, Júzi? O planejamento, ele tem planejamento a curto prazo, a médio e a longo também, né? Então, são etapas que fazem parte desse processo, né? Nem tudo você precisa adquirir agora. Exatamente. É muito bem lembrado. A vida é feita de etapas. E nessas etapas você tem que verificar se esses desejos que você tanto quer é o momento ideal. Se você vai ter condição de arcar com os custos desse desejo. A gente está falando muita palavra de desejo, mas é para fixar bem a diferença entre o que é desejo e o que é necessidade. E a gente não se auto-boicotar, né? Ou seja, não tenta não conhecer exatamente quanto custa isso, porque vai gerar um problema muito maior na sua vida. E assim, as facilidades a gente já conhece muito bem, para que isso aconteça, né? Infelizmente, às vezes, para você se complicar ainda mais com a sua vida financeira. Mas é muito importante a gente saber diferenciar. Necessidade, ela vem em primeiro lugar sempre, quando a gente vai colocar na balança. E, Josi, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente mais uma vez no nosso Pausa do Café. Uma ótima semana. Eu que agradeço. Uma ótima semana a todos. Todo mundo já sabe agora, né? Deixa o desejo, mas vai equilibrando ali. Será que realmente você precisa disso? Olha, amanhã é dia da gente receber a nutricionista Alessandra Gama, aqui no Pausa do Café. Confere o recado dela. O tema dessa semana vai ser sobre alguns alimentos que ajudam aí no controle da pressão arterial. Pois é, doença crônica que atinge mais de 36 milhões de pessoas no país. É terça-feira e eu aguardo vocês aqui no Balanço Geral. Amanhã, a nutricionista Alessandra Gama está com a gente aqui no Pausa do Café.